Olá, este é o quinto vídeo da série Tudo sobre o CI-741. Se você não viu os demais vídeos desta série, entre na playlist Componentes e assista-os. Neste vídeo, vou mostrar para vocês como montar um timing que pode ser usado para controlar o tempo que determinado eletroeletrônico fica ligado. Este circuito pode ser útil em diversas situações. Uma delas é controlar o tempo que a lâmpada em escada ou corredores fica acesa. Ou seja, você liga a lâmpada para passar pelo local e depois de determinado tempo, a mesma é desligada automaticamente. Sempre tendo como foco robistas e iniciantes na eletrônica, vou descrever o passo a passo necessário para você montar este circuito sem nenhuma dificuldade. Veja aí como fazer. Estes são os componentes necessários à montagem do circuito. Temos aí um CI-741, dois transistores BC-548, um relé para 12 volts, um capacitor eletrolítico de 220 microfaradais por 25 volts, Um resistor de 10K, quatro resistores de 22K, um resistor de 33K, um resistor de 100K, um diodo do tipo 1N4148, um interruptor do tipo post-button ou do tipo usado em campainha. Ligue dois resistores de 22K em série. Os outros terminais dois resistores, ligue um na saída positiva da fonte e o outro na saída 0V da fonte. Ligue o pino 3 do CI junto aos terminais dois resistores. Temos então formada a tensão de referência do circuito, mais adiante voltarei a falar sobre ela. Ligue o terminal do resistor de 22K na saída positiva da fonte e o outro terminal ligue no pino 2 do CI. Observar que a linha azul clara não está interligada na linha azul escura. Elas estão apenas se cruzando. Então, não há interligação aqui nesse ponto. Ligue o coletor do BC548 junto ao terminal do resistor e do pino 2 do CI. Observe aqui. No transistor do tipo BC, estando mesmo na posição da imagem, o pino da esquerda é o coletor. O pino do meio é a base e o pino da direita é o emissor. Tome cuidado ao fazer estas interligações, porque se você confundir os pinos, errar de pinos, o seu circuito não funcionará. Ligue o terminal do resistor de 10K no emissor do BC548 e o outro terminal do resistor ligue no 0V da fonte. Ligue o terminal do resistor de 10K na base do BC548, exatamente como você vê aqui. E o outro terminal do resistor ligue no terminal positivo do capacitor. E o terminal negativo do capacitor você liga no 0V da fonte. O capacitor eletrolítico é um componente polarizado, ou seja, ele possui um terminal positivo e outro negativo. Para identificar estes terminais, siga a faixa branca que você vê aqui no corpo do capacitor. O terminal do lado desta faixa branca é o terminal negativo. Ligue um dos pinos do interruptor, o pushbutton, na saída positiva da fonte, como você vê aqui. O outro pino você liga junto ao terminal do resistor de 100K e do terminal positivo do capacitor. Ligue o pino 6 do CI, que é o pino de saída, ao terminal do resistor de 22K. E o outro terminal do resistor você liga na base do BC548. O emissor deste BC você liga no terminal 0V da fonte. Ligue o terminal do diodo, o anodo E1 e um dos pinos da bobina do relé no coletor do BC548. O outro pino da bobina do relé e o terminal catodo do diodo você liga na saída positiva da fonte. Ligue o resistor de 33K na base do BC e no 0V da fonte, como você vê aí. Veja aqui que o diodo está ligado de forma inversa. Ele está ligado desta forma para proteger tanto o BC quanto o CI da corrente inversa que é criada quando a bobina do relé é desligada. Se ele não estivesse aqui, esta corrente poderia danificar um ou até ambos os componentes. Veja os detalhes de como é feita a ligação do relé. Tome o cuidado de não trocar os terminais do relé. Os terminais do canto aqui, ou seja, dos extremos, são os terminais da bobina. É nele que você vai ligar os 12V da fonte. E a rede elétrica você liga nos outros terminais. Esse terminal do meio é conhecido como terminal comum. Então, você liga na rede elétrica. O terminal conhecido como NAR é este aqui. Você ligará um dos terminais da lâmpada e o outro terminal da lâmpada você liga na rede elétrica. Então, mais uma vez aí, eu passo para os iniciantes tomarem cuidado. Se você não sabe identificar os terminais do relé, qual terminal da bobina, veja aí no meu canal quatro vídeos que eu fiz sobre os relé. Eu falo tudo sobre os mesmos, inclusive, como... Caso a lâmpada já esteja instalada, basta você interligar os terminais do relé no interruptor, junto com os fios já presentes no interruptor. Você não retira nenhum fio, apenas acrescenta os fios dos terminais do relé. Como indicado na imagem, observe que aqui entram os fios dos terminais do relé. E aqui são os fios que já estavam no interruptor. E aí você terá duas opções de uso. A primeira opção, você usa o interruptor que já estava instalado. Usando esta opção, quando você ligar a lâmpada, ela fica no modo não temporizada. Ou seja, você tem que voltar e apertar o interruptor novamente para que ela seja desligada. E se você usar o push button, que é o interruptor do temporizador, depois de certo tempo, a lâmpada será desligada. Então, fica aí a seu gosto usar os dois interruptores ou usar apenas o temporizador. Mais importante do que conseguir montar o circuito, é saber como o mesmo funciona. E seguindo a tradição deste canal, vou explicar como tudo acontece. Os dois resistores ligados no pino 3 do CI servem como divisor de tensão. Então, esta tensão, que é a metade da tensão da fonte, portanto, 6 volts. Então, temos 6 volts aqui no pino 3, serve como a tensão de referência para o circuito. Quando a tensão de entrada no pino 2 estiver acima da tensão de referência, Na saída pino 6, haverá uma tensão próxima do 0 volts. E, neste caso, o BC548, que é do tipo NPN, ficará no corte, ou seja, desabilitado. Porém, quando a tensão no pino 2 estiver abaixo da tensão presente no pino 3, Ou seja, estiver abaixo da tensão de referência, A saída do CI passará para uma tensão próxima dos 12 volts, Energizando a base do BC548, que, por sua vez, ligará o relé, Que, fechando seus contatos, ligará qualquer eletroeletrônico que esteja ligado neles. E, aí, vem a pergunta, Como acontece essa alteração de tensão no pino 2? Ou seja, o que faz com que essa tensão, que, no momento, Está próximo dos 12 volts, portanto, acima da tensão do pino 3, O que faz com que ela caia, que fique abaixo da tensão de referência. O segredo está aqui no nosso BC548. Neste circuito, ele funciona como uma espécie de interruptor eletrônico. Então, enquanto a base do mesmo não estiver energizada, Ele funciona como um interruptor com os contatos abertos. E, com os contatos abertos, aqui, no pino 2, haverá uma tensão próxima de 12 volts. Portanto, uma tensão maior que no pino 3. Quando este BC é energizado, ele passa a agir como um interruptor com os contatos fechados. Aí, ele coloca no circuito este divisor de tensão formado pelo resistor de 22K e pelo resistor de 10K. Então, neste momento, a tensão aqui, que era de 12, cai para 4 volts. Portanto, uma tensão menor que a tensão de referência aqui no pino 3, que é uma tensão de 6. E, por isso, o BC aqui será habilitado e, fazendo tudo isso que eu já falei anteriormente, energizando o relé. A pergunta é, o que faz com que este interruptor eletrônico seja fechado? Bom, no momento que você imprimir aqui o Pulse Button, ele carrega o capacitor. E o capacitor energiza a base do BC através do resistor de 100K. Enquanto houver carga no capacitor, o nosso interruptor eletrônico estará habilitado e o nosso divisor de tensão, então, derruba a tensão que antes era de 12 para 4. A carga do capacitor vai escoando lentamente através do resistor de 100K e do resistor de 10K. Quando a carga do capacitor cai para o nível que não consegue habilitar mais o BC, o contato eletrônico passa a agir como se fosse um interruptor aberto. E volta a tensão anterior aqui no pino 2, que é próxima dos 12 volts. Então, você já percebeu que o tempo que o relé fica fechado é determinado pelo valor do capacitor. Aumentando ou diminuindo o valor do capacitor, você altera o tempo que a lâmpada ficará ligada. Veja um exemplo aqui. Este circuito do nosso interruptor eletrônico é igual a isto aqui. É exatamente isto aqui. Quando este interruptor manual é fechado, no momento ele está aberto. Quando ele for fechado e como está aberto, a tensão é de 12 volts aqui. Quando ele for fechado, a tensão cai para 4. É isso que acontece com o nosso interruptor eletrônico. Primido o botão, carrega o capacitor que habilita o BC, derrubando a tensão e habilitando o BC na saída no pino 6. E agora, vejam o circuito funcionando na prática. E antes de verem o circuito, eu peço para vocês, roubistas, praticantes da eletrônica, que ajudem este canal a crescer. Clique em gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos nas redes sociais. Esta é a forma de você colaborar com o canal e fico-lhe grato pela ajuda. Veja o vídeo aí. Aí está o nosso circuito montado em um quadro. Aqui, a única diferença é que eu diminuí o valor do capacitor para um tempo menor. Então, a lampa, o time ficará ligado apenas a uns 10 segundos. No circuito que eu mostrei, o capacitor de 220 microfarad, o time ficará ligado por uns 3 minutos. Aqui, para teste, apenas uns 10 segundos. Então, veja como eu fiz. Exatamente como eu expliquei lá na parte anterior. Eu interliguei os contatos do relé junto com os fios do interruptor, esses fios que vêm da lâmpada. Então, não retirei os fios, continuo no interruptor junto com os fios que vêm do relé. E esta é a lâmpada que, no momento, está ligada através do interruptor padrão dela. Ou seja, eu posso ligar e desligar ela a hora que eu quiser. Agora, eu vou desligar a lâmpada aqui. E ligá-la através do time com este post-button aqui. Ligado. Vou ligar lá. Ficará uns 10 segundos acesa. Já vai desligar aí. E é assim que funciona. Ou seja, agora você terá duas opções para ligar a sua lâmpada. Através do interruptor comum ou através do time. Normalmente falamos, o tempo depende do valor do capacitor que você usar. Portanto, aí é você que escolhe o que. Então, provado que funciona, até o próximo vídeo.